E olha só pessoal, as frutas e as verduras estão muito mais caras na feirinha do supermercado. Fui esses dias fazer compras aí pessoal, banana mais de 5 reais o quilo, maçã uma fortuna mais de 10 reais. Aí você vai para a parte de folhagens, tanto alface quanto rúcula, pés pequenos e caríssimos também. Tenho certeza que você que está em casa, meu amigo e minha amiga já perceberam isso, né? Bom, a gente vai explicar agora então na reportagem da Michele Bacelar, o que está acontecendo para esse aumento aqui na região noroeste paulista. Tem gente levando susto na feirinha do supermercado, viu? Dá uma olhada na tabela de preços. A alface, por exemplo, que custava em média 3 reais há poucas semanas, está quase 5 reais. A dona Maria só vai levar porque não fica sem salada de jeito nenhum. Tem coisas que dá para substituir, mas a verdura não dá. A gente compra um pouco menos. Se compraria duas vezes, compra uma só. É, compra uma só. Tem fruta que também ficou mais cara. A maçã fuji está quase 10 reais o quilo. E a banana prata está quase 5 reais. A dona Lourdes só vai levar banana hoje porque achou uma variedade da fruta que não está tão bonita, só que está na oferta. Tem umas que dá para levar, outras não. Você tem que ir olhando o preço. Vai passando, vai olhando. Tem umas que estão muito feias, você deixa. Aquelas que estão muito feias, tem umas que não dá para levar. E é olhando para cima que a gente encontra a explicação para o aumento nos preços na região noroeste paulista. A chuva que caiu em janeiro foi o dobro da média registrada nesse período desde 2012. Por isso, está muito difícil cultivar principalmente as hortaliças. É que o solo fica úmido demais e isso prejudica o desenvolvimento delas. Nesse canteiro que a gente está, por exemplo, a água da última chuva ainda nem foi absorvida pela terra. E ainda tem outro problema. Olha só, por causa da umidade, o mato cresce muito mais rápido do que as verduras. Na horta ainda tem mudas que estão esperando para serem plantadas há quase um mês. Boa parte vai ser jogada fora. O gerente do local afirma que não é só o consumidor que está saindo no prejuízo. O desfalque é grande porque pouco do que foi plantado vai ser aproveitado na próxima colheita. O adubo que você jogou na terra vai tudo embora. Aí você pega uma planta que está com 30 dias plantada, olha a situação que fica. Ela não desenvolve. Isso aqui é perca. A gente perde em média de 70% e 80% da produção. Na CEA GESP de Arassatuba, os produtores enfrentam a mesma dificuldade por causa da chuva. E ainda tem prejuízos com o transporte que precisam ser contabilizados e repassados. Às vezes tem que entrar com um trator na roça para trazer essa mercadoria até o caminhão, num local que esteja mais seco, né? Para pôr esse produto no caminhão para que ele venha trazer até ao CEASA ou até aos supermercados. É, enquanto as nuvens que trazem a chuva não forem embora de vez do céu do interior paulista, o consumidor vai continuar encontrando frutas e verduras nem sempre tão bonitas, mas com certeza mais caras. Acho muito caro. E aí, como é que faz? Tem que levar? Leva, mas dá mais esticada. Tem que esticar o orçamento. Não tem jeito. Não. Não tem jeito. Não dá para ficar sem comer, né? Tem que buscar alternativas. Tem a participação aqui pelo nosso Facebook, ó. A Nath L, ela não fala de qual cidade é, mas é da região de Arassatuba. Ela fala o seguinte, Casa Grande, fui comprar o pé de alface ontem à noite e quando eu peguei o saquinho parecia que era um pé vistoso. Mas na hora que ela observou, eram cinco pés muito pequenininhos amarrados ali para poder formar realmente um único pé. Então isso mostra o quão está sendo difícil aí para quem produz verduras na região conseguir fazer com que esses pés se desenvolvam. Então chega ali uma quantidade muito menor, muitas vezes queimadinho, já está um pouco mais feio. se acaba desperdiçando um pouco mais e a linha de pagar muito mais caro quando passa no caixa, né? Vai comentando comigo ao longo dessa edição, manda sua mensagem para o nosso Facebook, na nossa transmissão ao vivo e a gente bate uma bola aqui no nosso jornal.